E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vem trazer mais um vídeo para vocês do teste de um regulador de voltagem do Honda Civic da linha Mitsubishi, é o nosso IK5837. Então a gente vai fazer a demonstração do teste dele na nossa bancada de testes IK2080. Então passa aqui, vou mostrar o teste para vocês. Aqui está o regulador, já instalado na nossa bancada. Quais são as conexões? Positivo, sinal de estator, negativo, as duas escovas. No plugue a gente tem quatro pinos, só que em uma bancada a gente só vai utilizar dois. O da esquerda de cima é o terminal de ignição, o da esquerda de baixo é o de lâmpada. Os dois que a gente não vai utilizar. O da direita de cima é o sinal que a central utiliza para controlar a tensão do regulador, para liberar mais potência para o carro, caso ele necessite. E o terminal de baixo é o retorno de campo, que informa a central como é que está o campo do alternador, para ela manter a lâmpada lá no painel apagado. Então aqui na bancada, primeiramente a gente liga o disjuntor que aciona a parte elétrica da bancada. Tensão da bateria 12.2 volts. Lâmpada piloto já está acesa. Agora a gente aciona o outro disjuntor que liga o motor elétrico. É isso aí pessoal. Vocês notaram ali que quando a gente ligou a bancada a lâmpada apagou. A tensão foi para 14.5 volts. O LED azul corresponde à corrente que está indo para a bateria. Naquele momento a bateria estava consumindo por volta de 4 ou 5 amperes. Então o teste foi finalizado com sucesso. Tudo funcionando perfeitamente. Essa é mais uma dica. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu, um abraço.